Fala galera, tranquilo, beleza? Vem com o MW Informática falando aqui. Galera, antes de começar esse vídeo também eu quero estar agradecendo ao Michael Odellan 7, tá? Por ter auxiliado aí o canal da MW Informática no nosso Apoia-se, tá? Então muito obrigado aí, Michael, pela força, tá? De coração aí, ó. Tamo junto. Quero agradecer também ao João Mário Carvalho, tá? Que também tá ajudando a gente no Apoia-se aqui pra estar alcançando as metas do canal da MW Informática e também pra estar auxiliando a gente aí na nossa meta do PC Gamer Barato para os inscritos, tá galera? Então fiquem ligados aí, tem um link do Apoia-se aqui embaixo. Quem quiser ajudar também pra estar deixando mais rápido aí o nosso objetivo de fazer o PC Gamer pra sortear pra vocês inscritos, tá? Então quem puder ajudar também, acessa o link aqui embaixo e confere lá como é que funciona esse Apoia-se. E eu também quero estar agradecendo ao Matheus Medeiros, tá? Pela sua ajuda no nosso Apoia-se aqui também, certo? Um grande abraço pra todos vocês, Matheus, João e Michael, tá? Muito obrigado de verdade aí pela força. Muito obrigado pelo apoio de vocês de verdade, tá? Isso vai estar ajudando muito aqui o canal, tanto no crescimento e melhora dos nossos conteúdos e também pra vocês no nosso PC Gamer Barato para os inscritos, tá? Galera, de verdade, muito obrigado, tá? Um grande abraço pra vocês e tamo junto. Nesse vídeo de hoje, galera, a gente vai ver quais procedimentos a gente deve estar fazendo pra testar placa-mãe, processador e memória quando a gente compra usados esses itens aí e quando a gente recebe, então, quais testes a gente deve fazer pra estar garantindo a nossa segurança, né? E tranquilidade em estar usando esses equipamentos, essas peças aí, né? Sem dar problema e sem explodir, sem estourar na nossa mão, tá? Então, se tu já gostou do assunto do vídeo, já fica ligado aí. Deixa o like no vídeo também pra fortalecer, pra espalhar melhor isso aí pras pessoas. Pra ti que tá chegando agora e não tá inscrito ainda no canal da DW Informática, por favor, já se inscreva que eu tenho certeza que tu vai gostar do nosso conteúdo aqui. Se o teu negócio é gastar pouco pra montar PC Gamer, então esse é o canal certo, certo? É claro! Então, sem mais enrolação, vamos aos passos, tá galera? Primeiro, eu tenho aqui, tá? Comprei um kitzinho de placa-mãe 1155, tá? Socket de segunda e terceira geração da Intel e também com processador, um Celeron, se eu não me engano, o Pentium, vou ver agora aqui junto com vocês, tá? Então, vou passar algumas dicas de quais procedimentos a gente tem que fazer pra estar testando isso aí, então, e garantir a nossa segurança, né? A gente tem até 10 dias agora, né? Atualizou o Mercado Livre, então a gente tem até 10 dias pra estar fazendo todos os testes e realmente garantir que não vai dar problema as peças com a gente, tá? Então, vamos abrir aqui, galera. Olha só. Veio aqui dentro, ó, o kit. Eu não abri ainda, tá? Eu vou abrir junto com vocês aqui. Ó, a placa-mãe da Arno aqui, ó. Ô, louco, bicho. Ó. Aqui. Uma espuminha aqui, ó. Barraca. Tava precisando de uma assim, ó. Já vou usar pra limpar o carro. Essa espuminha aqui, ó. Show de bola. Aqui, ó. Bem enrolada em papel manteiga. Acho que é papel manteiga isso aqui que fala. Esse negócio aí. Papelzinho bem fininho. Ó. Vou... Abrir junto com vocês aqui. Tirei. Daqui o kitzinho, ó. Certo? Placa-mãe da Gigabyte, tá? Modelo GA-H61M-S1, certo? Tem aqui o coolerzinho já, ok. Não tá tão sujo. Legal, bonitinho, tá? Tão aqui dois slots, tá? Suporte até 16GB de RAM aí. E a gente tem ainda um processadorzinho aqui, tá? É um Celeron Open 2. Uma coisa assim. E... 2GB de RAM da DR3, tá? E eu paguei 250 reais nesse kit aqui, tá, galera? 250 reais nesse kitzinho aí de placa-mãe e tudo mais. Esse aqui tem um porém, tá? Que já tava descrito no anúncio, tá? Que a... A rede on-board dessa placa aqui não tá funcionando, tá? Mas o vendedor já mandou junto aqui uma placa de rede off-board, tá? E daí, então, já... Nessa questão aí já me suple, tá? Então, a parte de rede aqui não vai estar funcionando, tá? A gente vai ter que usar uma placa off-board que é um PCI Express X1, tá? Vou mostrar aqui pra vocês que veio junto, tá? Ó, aqui nesse outro saquinho, tá? Que veio numa caixa maior ali. Aí tem até o espelho da placa aqui, né? Que é interessante. Espelho, né? Uma coisa que não... É... Precisa, né, galera? Sei lá. Sem espelho fica meio... Meio xarope. Fica meio feio, né? Embora seja uma coisa... Simplesmente estética, né? Ajuda um pouco a proteger da sujeira, né? Mas... Sei lá. Sem espelho a gente fica... Tem muito anúncio de placa-mãe, né? Na internet. Sem espelho o cara fica meio assim... Ah, não tem espelho e tal. Então aqui, ó. A plaquinha de rede off-board, tá? TP-Link. Mil megabits por segundo. Mil Mbps, certo? Então aqui. Deixa eu tirar aqui pra mostrar melhor pra vocês. Isso aqui, ó, galera. Pra quem não conhecia, né? Pra quem não sabia, é uma placa de rede off-board. Pra quem é meio leigo, né? Ou escuta falar das placas de vídeo. A gente tem o vídeo integrado do computador, né? Que vem junto com o processador. Ou, às vezes, na placa-mãe. Tem um chipset de vídeo. Que é o on-board, né? E... Uma placa de vídeo, então. É uma placa de vídeo... É um vídeo off-board, tá? E aqui tá a nossa placa de rede off-board também, tá? Que não é ligada diretamente à nossa placa-mãe, certo? Então tá aqui. Já vai suprir essa parte de rede. Não tem problema nenhum, tá? Então aqui já é um exemplo... Um primeiro exemplo pra vocês, tá? Nesse caso aqui, já tava especificado no anúncio. Que a placa de rede não funciona. E o presenador já me mandou junto uma placa off-board que iria substituir essa parte. Então iria matar esse problema, tá? E... Assim, até outra coisa que vocês devem cuidar, tá? Em casos parecidos que vocês forem... Que vocês... Alemãoziz pegando aí. Em casos parecidos que vocês forem pegar uma placa-mãe que vocês virem um anúncio... Ah, o... A rede... A rede on-board não funciona. Mas é uma placa off-board. Ou você pode botar uma placa de rede off-board que tá tudo certo. Vocês têm que cuidar. Por exemplo assim, tá? Eu vou querer colocar depois uma placa de vídeo aqui, tá, galera? Uma placa de vídeo. Só que, dependendo do modelo de placa de vídeo... Ela vai ocupar espaço desse slot aqui. E também vai sobrepor esse slot aqui, tá? A gente tem dois PCI Express X1 aqui, tá? Esse aqui é o X16. E dois PCI Express X1. Então assim... Eu vou pôr uma placa de vídeo aqui... Ela vai ficar sobreposta a esse PCI aqui, tá? Então eu vou ter que pôr... A minha placa de rede off-board nesse de baixo. Até aí tudo certo. Tranquilo, tá? Mas caso vocês tenham comprado uma placa-mãe... E tivesse, por exemplo, somente um PCI Express... Não tivesse esse de baixo... Já iria ficar inviável utilizar a placa de vídeo... E a placa de rede juntamente, tá? A não ser que a placa de vídeo que vocês forem utilizar... Fosse uma placa de vídeo de um slot só, né? Mas mais fininhas. Mas geralmente são placas mais fracas de entrada... Que utilizam só a low profile, né? Que a gente pode chamar. Então vocês têm que cuidar isso aí, tá? Já um ponto muito bacana pra vocês cuidarem, certo? Outra coisa, galera. Pra estar testando a placa-mãe, tá? De início a gente deve já... Quando for instalar essa placa aí... Testar todas as portas, tá? Todas as conexões. As conexões de áudio. Pegar lá o microfone. Pegar o fone de ouvido. Caixinha de som. E testar aqui. Ver se vai sair o áudio. Ver se vai estar tudo certo. Ver se o microfone vai conectar. Se vai pegar. Se vai gravar. Se não vai dar ruído. Alguma coisa do tipo. Se der ruído tem que certificar se realmente é essa entrada aqui que está com problema. Ou se é o teu microfone que está meio ruim. Enfim, fazer um teste geral nessas portas aqui. Traseiras da nossa placa-mãe, tá? Então a gente tem aqui a porta de rede, né? Que a gente iria testar. Conectar um cabo ali. E ver se iria pegar rede. Se não pegar, você já iria constatar que realmente se não funcionar. Vocês tem que se certificar que vocês instalaram o driver de rede da placa-mãe, tá? No sistema operacional. E se instalados os drivers não funcionar igual. É a grande chance de então a placa de rede on-board aqui não funcionar, tá? Testem também. Peguem um pendrive ou qualquer outra coisa. Para conectar no USB. Testem todas as portas USB dessa placa-mãe aí. Testem a entrada de vídeo. Se vocês não tiverem... Por exemplo, se a placa-mãe tiver aqui entrada HDMI ou entrada DVI. Se vocês não tiverem algum dispositivo que trabalhe com alguma dessas portas. Vai na casa de um amigo. Sei lá, se ele tem. Vai lá e testa. Leva um tempinho lá. Tira uma hora. Vai na casa do amigo bater um papo. Já aproveita, leva junto e testa lá rapidinho, tá? Testem também as duas conexões aqui P2 antigas de teclado e mouse. Porque são muito importantes. Todo mundo usa hoje em dia, tá? Então, também tem que cuidar disso aí. Por que que faz isso aqui ainda, né? Por que que faz isso aqui? Ninguém usa isso aqui mais ainda. Vocês usam isso aqui? Próximos passos, tá, galera? Na hora de instalar essa placa-mãe aí, ok? Vocês vão ter várias conexões SATA, tá? As conexões SATA da placa-mãe. As conexões que a gente utiliza pra conectar o quê? O HD, SSD, driver de DVD, CD e DVD, né? Leitor, Blu-ray também. Então, todas essas conexões SATA aqui são interessantes também. Se vocês pegarem e botarem a placa-mãe lá na mesa. Não precisa botar diretamente já, quando chegar, já instalar no gabinete, né? Usa assim mesmo na mesa. E testa. Inicia uma vez com o HD conectado nessa aqui. Depois desliga. Ah, deu tudo certo. Beleza. Troca aqui pra essa porta aqui. Pra esse outro SATA aqui. Testa a vez se reconheceu o HD. Se iniciou, tudo certo. Desliga de novo. Testa a outra. E vai testando uma a uma, né? Nesse caso aqui eu tenho quatro portas. Tem placa-mãe que tem mais. Tem placa-mãe que tem menos. Até menos eu acho que não. Não, mas tem menos também. Teste em todas que tiverem disponíveis na placa, tá? E se alguma não der problema aí. Vocês vão ter que se certificar que não tá nada configurado errado na BIOS. Que às vezes tem que selecionar dentro da BIOS da placa-mãe. Qual é o dispositivo pra iniciar, tá? Mas enfim. Tem que se certificar disso aí. Caso esteja tudo certo. E não reconhecer mesmo assim. Então é algum problema em alguma dessas portas aqui SATA. Certo? SATA. Ok? SATA é Serial ATA, tá? Antigamente existia o PATA, tá? Pra quem não sabe. Que era o Paralel ATA, beleza? Outro passo, tá? Pra tá conferindo a placa-mãe de vocês. Testar com as suas memórias RAM, tá? Liga o computador. Aqui, ó. Chegou com um peixe de memória conectado nessa... Eu vou ligar essa placa-mãe com a memória nesse socket aqui. Beleza. Vou fazer o teste diagnóstico de memória do Windows, tá? Deu tudo certo. Você não deu problema nenhum. Beleza. Tá? Tudo ok. Depois eu desligo a máquina. Faço o quê? Vou trocar. Vamos tirar aqui, ó. Ó. Tira aqui. E vamos botar... Tirei do segundo slot. Troquei pro slot 1, tá? Então, faço o quê? Ligo de novo o PC. E rodo de novo o diagnóstico de memória do Windows, tá? Pra ver se vai dar tudo certo. Se vai reconhecer tudo certo. Se não vai dar nenhum problema de memória. Assim, eu sei que tá tudo certo. Tanto... Assim, eu já faço o teste tanto do... Do peixe de memória. Quanto também dos... Dos slots aqui da placa-mãe, tá? Então, já mata duas coisas em um procedimento só. Certo? O que mais, galera? Temos que testar os slots PCI Express, né? Neste caso aqui, já veio junto, né? Já expliquei pra vocês. Já veio uma placa de rede off-board. Com isso aqui, eu já vou estar testando esses dois slots de PCI Express aqui. Vou iniciar o PC e instalar nesse primeiro aqui. Beleza. Deu tudo certo. Depois eu pego e instalo nesse aqui também. Deu tudo certo. Ok. Aí, temos também o PCI Express X16. Eu vou fazer o quê? Vamos ter que pegar uma placa de vídeo, colocar aqui nesse slot e ver se vai... A gente vai conseguir instalar os drivers, se vai reconhecer a placa de vídeo no sistema operacional. Abrir um joguinho é muito bom. É indicado, tá? Pra estressar a placa, pra trabalhar com ela 100%. Então, e ver se não vai dar problema nenhum, tá? Caso dê problema, caso na instalação de drivers, dê lá, ah, não encontrou hardware compatível, não sei o que, não sei o que lá. Ou nem deu vídeo. Então, pode ser já problema nesse PCI Express, né? Se vocês sabem que a placa de vídeo que vocês estão testando, né? Tá ok. Então, já vai indicar problema no slot PCI Express. Que, às vezes, acontece muito disso aí. De pessoal que tá vendendo placa-mãe, que funciona tudo certo. Mas o único problema é o slot PCI Express. Então, cuidem disso aí também, tá? Acho que, no geral, esses testes aí de placa-mãe é isso aí mesmo, tá, galera? Em relação à memória RAM, é isso aí que eu falei, tá? De, realmente, instalar as memórias. Testar elas em cada slot de memória. Tá? E fazer o diagnóstico de memória do Windows. Nos dois casos, nos dois slots, né? Em relação à processador, tá, galera? Que os testes que vocês devem estar fazendo. Processador é uma coisa bem difícil de dar problema, tá? É bem raro, realmente. Acontece, acontece. Porque sempre tem um gênio ou outro que inventa uma coisa, né? Faz um overclock lá, achando que é o rei do overclock e faz merda, né? E daí caga o processador. Fora esses gênios da lâmpada aí, é bem difícil o processador dar problema, tá? Mas o que vocês podem estar fazendo de teste é baixar o software AIDA64. Ou também baixar o próprio CPU ID, que é o CPU-Z, que mostra as informações do processador. E tem uma abinha lá no CPU-Z que é de stress e benchmark de processador. A gente pode estar deixando pra fazer o stress e ver ali se ele vai estar sempre... E deixar ele trabalhando, né? Deixar ele estressado, né? Ver se não vai dar travamento no PC, ver se não vai dar uma tela azul, ver se não vai dar nenhum problema, né? E deixar em teste de 6, 8 horas rodando aquele stress. Ou baixar também o AIDA64. Pode ser na versão trial mesmo, não precisa apagar o programa. E fazer o teste de estabilidade no AIDA64, tá? E então deixar também rodando 6, 8 horas ali, fazendo esse stress. E vendo se não vai desligar a máquina, se não vai dar problema nenhum. A gente pode depois conferir ali qual foi o clock máximo, qual foi o clock... A gente pode conferir depois qual foi o clock máximo do processador e qual foi o clock mínimo. E também a média desse clock aí, pra ver se o processador realmente trabalhou ao clock que ele é, né? Por exemplo, ah, se foi um 52400, ver se ele ficou lá os 4 núcleos certinhos em 3.1 GHz, que é a frequência dele. Aí ver se não ficou trabalhando a menos, ou se estava meio disparelho. Ah, um núcleo estava certo, outro núcleo estava lá embaixo. Então às vezes isso aí pode indicar algum problema, tá? E se der tudo certo, se passou nesse teste de 6, 8 horas aí, trabalhando na sua frequência normal. Se não deu desligamento, não deu tela azul, não ficou muito quente. No cooler box aqui, geralmente é difícil, difícil passar de 70 graus, realmente. Muito difícil, fica ali, eu acho que no máximo 65 graus trabalhando a 100% nessa quantidade de tempo, tá? Fora isso aí, galera, se não der nenhum problema nessa parte aí, realmente está bem tranquilo. E o hardware está aprovado para uso e curtição geral, tá? Então, essas foram as minhas dicas pra vocês, a minha transferência de conhecimento em relação à parte de testes pra vocês. Depois de ter feito toda essa bateria de testes, vocês podem pegar um pincelzinho e começar a tirar a poeira, tirar o pó e deixar mais bonitinho a placa-mãe, o hardware em si ali. Deixar mais bonitinho, mais limpinho, né? E já ficar com aquela cara de novo, né? Certo, galera? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado muito a vocês, tá? Que eu vi perguntas aí de pessoal aí, realmente com dúvidas em relação a isso. Então, espero muito ter ajudado a vocês. E já peço de novo que deixe o like se gostou, se não gostou, só de novo ajudar um like também. Pra ti que não está inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, eu tenho certeza que vai gostar do conteúdo, tá? Gostou desse vídeo, né? Gostou? Pois é, rapaz, se inscreve aí, não pede nada, não paga nada aí, ó, só tem a acrescentar. Segue o MW Informatic no Instagram também, curte a nossa página no Facebook, tá? Pra ficar mais ligado aí no dia a dia aqui do canal, tá? Então é isso aí, galera. Um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo e valeu!